O maior navio de cruzeiro do mundo Conheça o Wonder of the Seas Com capacidade para quase 7 mil passageiros e 2.300 tripulantes, o navio realizou sua viagem inaugural em março de 2022. Por mais que navegue pelos lugares mais bonitos do mundo, por si só ele já é uma atração. Ele é o quinto navio da classe Oasis da Royal Caribbean, com as maiores e mais inovadoras embarcações de uma das maiores empresas de cruzeiro do mundo. O Wonder of the Seas pesa mais de 236 mil toneladas, e para você ter uma ideia, isso é cinco vezes mais pesado do que o Titanic. Possui 362 metros de comprimento, e entre as suas mais de 2.800 cabines, possui a maior cabine família de todas, com capacidade para 10 pessoas e cerca de 105 metros quadrados. Ele foi construído na França e levou cerca de 3 anos para ficar pronto. O custo de construção do navio foi de mais de 6 bilhões e meio de reais. Ele possui 18 decks, 19 piscinas, 20 restaurantes, 11 bares, uma pista de gelo, um cassino e uma área verde com 20 mil plantas e árvores. Se quiser realizar um cruzeiro, as próximas viagens são a partir de 5.500 reais.